É, tá saindo o pulizinho, a pulizinho que eu já sou a ideia em dia. Tá saindo o pulizinho, a pulizinho, a pulizinho que eu já vou a ideia em dia. A olha, já estás me tocou a campanha de ilha do Nacuja! Dibra! Dibra vai! Dibra vai! Dibra vai! O que é isso? 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 O que é isso?